Então é necessário ter a habilidade de um desenvolvedor sênior para atuar como arquiteto de software, né? Você acabou de responder que precisa ter habilidade, né? Mas você julga como habilidade sênior ou de um pleno já tem como pular para um arquiteto ali. Eu acredito muito na escadinha e eu acredito que se você subir um degrau muito alto, né? E às vezes isso acontece em algumas empresas por questões até salariais. Eu acho que você vai ficar com algum gap do degrau anterior. Então eu acredito muito numa jornada. Tipo, eu falo muito isso que para ser arquiteto você tem que comer um quilo de sal. Porque quanto tempo você demora para comer um quilo de sal? Anos? Sozinho? Demora um tempo. Então é uma analogia que eu sempre gosto de usar. E demora, pessoal. Se vocês se tornarem e putz, a gente quer bastante arquiteto bom no mercado, mas não tem como você ser um arquiteto bom se você não passou por alguns cenários e cenários não necessariamente cenários técnicos. Eu estou falando de cenários que englobam comportamento, que englobam ações técnicas, que englobam tomadas de decisão que não necessariamente são as suas zonas de conforto. Então, tudo isso faz com que um arquiteto tenha uma carreira de sucesso. Concorda, Balto? Plenamente, cara. Inclusive, assim, eu acredito que existem skills que não são técnicas e que fazem parte do arquiteto. Total. E são skills que você só consegue desenvolver com o tempo, né, cara? Então, se eu olhar pra trás da minha carreira, por exemplo, assim, o que eu evoluí nos últimos anos foi mais pessoal do que profissional, né? Ponto, né? Então, eu já comentei antes isso, né? E eu acho que uma arquitetura boa, ela engloba o time também. Porque não adianta você desenhar uma solução perfeita e o time não consegue implementar. Com certeza. E às vezes você tem que tomar a decisão de adotar um padrão arquitetural. Às vezes não, né? Deveria ser sempre, né? Conversando com o time, entendendo o skill de cada pessoa, promovendo, sei lá, você tem um cenário que, putz, você tem que ter um autodesacoplamento ali no software, por exemplo, né? E aí você, sei lá, vai adotar uma arquitetura de Portland Adapters e o teu time não conhece o Portland Adapters, por exemplo. Cara, promover o workshop, né? Então, liderar é muito disso, entendeu? Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, tá? Qual o papel de um líder? Um, dois papéis de um líder? É formar outros líderes. Não é apenas liderar. Você tem que formar outras pessoas. Não é só para o seu lugar, mas é um legado que você tem que deixar.